E só para a gente iniciar esse vídeo aqui, venho aqui pedir rapidinho o apoio de todos vocês aí que estão visualizando este vídeo aí que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo, que fortalece bastante aqui o canal Unidos pelo Cruzeiro. E para aqueles que já são inscritos, eu só peço o apoio de vocês deixarem o like no vídeo aí que fortalece muito aqui o canal Unidos pelo Cruzeiro, para a gente sempre estar trazendo aqui notícias do nosso Cruzeiro. Mas bora lá dar continuidade aí e um Feliz Natal a todos! O Edu Hashtag Sentiu, o Vanderlei se pronunciou hoje. Qual que é a grande novidade, a grande notícia do dia de hoje? Fala aí Samuel! Fala Tiagão, boa noite! Boa noite para o amigo ligado aqui no programa Bastidores. Ô Tiago, o principal desta sexta-feira no Cruzeiro foi a manifestação, e acho que manifestação importante, do técnico Vanderlei Luxemburgo, porque, assim como todos nós e os torcedores do Cruzeiro, todo mundo está querendo saber a definição. Eu entendo, e o Panze foi perfeito dentro da turma do bate-bola, o Ronaldo comprou o clube há seis dias, no sábado passado. As reuniões começaram na segunda-feira, então tem todo um trabalho, uma avaliação acontecendo, mas, ao mesmo tempo, o futebol tem que seguir. Por exemplo, na terça-feira eles já tinham definido que o Vanderlei Luxemburgo, melhor dizendo, o Alexandre Matos, ele não seria o diretor de futebol na SAF do Ronaldo, então isso foi definido quase que imediatamente. E agora é a questão do Vanderlei, e o Vanderlei, nas palavras dele, ele disse que esse burburinho, especulação, isso aí não é bom para ninguém, não é bom para o Vanderlei, não é bom para o Ronaldo, para a SAF do Cruzeiro, então ele, de certa forma, está pedindo o quê? Uma celeridade. Paulo André, que é o responsável pelo futebol, Vanderlei, vamos contar com você. Vanderlei, não vamos contar com você, porque senão começa a especulação de tudo quanto é lado. E até entendo também, não sei se eu entendo tanta coisa que tem hora que eu não entendo é nada, viu, Thiago? Mas, por exemplo, quando você fala, ah, o Vanderlei tem contrato, então tem que procurar o Vanderlei? Tem ou não tem? É uma questão, porque se a gente considerar, ah, todo mundo tem contrato, está no clube. Se o Vanderlei tem contrato e tem que procurar o Vanderlei, tem que procurar todos os outros jogadores? Para falar que está contando com eles? Então, muita coisa ainda para acontecer e, neste momento, o Léo Figueiredo também disse na toma do bate-bola e concordo. São mais perguntas do que respostas até o momento. É tudo muito novo e é um time do Ronaldo trabalhando para arrumar a casa neste início. Então, uma coisa é certa, Thiago, e a gente pode falar aqui no programa Bastidores, o que está tendo de reunião, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, é reunião para tudo quanto é lado. É reunião com o patrocinador, é reunião com o marketing, é reunião com o comercial, é reunião com o jurídico, é reunião entre o futebol, é reunião só do time do Ronaldo, é reunião do time do Ronaldo com a equipe de transição do Cruzeiro. É reunião para tudo quanto é lado. O pessoal está acordando cedo e indo dormir tarde porque, todo mundo sabe, se tivesse tudo arrumado, o Cruzeiro nem estaria sendo vendido neste momento. Foi vendido porque chegou, meu amigo, na última situação. Verdadeiro, vamos dizer aqui, aquele português bem claro. No fundo do poço e o Ronaldo está encarando para tentar tirar o Cruzeiro dessa situação e prometendo muito trabalho, muito trabalho para o Cruzeiro sair dessa o mais rápido possível. Então, vamos seguir apurando, acompanhando para trazer sempre a melhor informação aqui para o ouvinte da Itatia, o time do Ronaldo. Neste planejamento, o certo é que o Ronaldo sabe também da importância de se definir isso logo para que o Cruzeiro comece o ano bem e lá em abril, quando iniciar a Série B, tenha um time forte para voltar à elite do futebol brasileiro, né, Thiago? Não tenha dúvida, Samuel. E eu vou te falar, Pedro, acho injusta a cobrança, entre aspas, do Vanderlei, porque fica em segurança. Se não for ficar com ele, até para ele ter o direito de procurar outro time, para ter o que fazer no início da próxima temporada, se for ficar com ele para dar início ao planejamento. Mas também entendo, imagina o que está fazendo o Ronaldo com o seu staff de passar esse Cruzeiro a limpo de tanta coisa que ele tem que se inteirar no clube, Edu. Ô, Thiago, a gente está ansioso, você imagina o torcedor do Cruzeiro? Nossa! Você imagina o Luxemburgo? Os funcionários do Cruzeiro, quem fica, quem sai? É, deve estar uma pressão muito grande, muita ansiedade, e a gente tem que tomar cuidado para não ser precipitado também nas cobranças, nas exigências. O Cruzeiro anunciou o Ronaldo como o sócio majoritário no sábado, não fez uma semana ainda, e rapidamente agiu em relação ao Alexandre Matos. Com o Luxemburgo, tem demorado mais, a ponto do Luxemburgo dar aquela reclamadinha. Então, a impressão que eu tenho e que me passam as pessoas que estão com o Ronaldo é que ainda não se decidiram se vão querer trabalhar com o Luxemburgo, se o Cruzeiro vai atrás de outro treinador, ou se está dando tempo porque está tentando escolher um nome e não vai contar com o Luxemburgo. Mas uma coisa é não passar para a imprensa, não passar para o torcedor. Outra coisa é jogar limpo com o técnico, com o profissional. Eu acho que já poderia ter acontecido um telefonema, uma conversa inicial, uma conferência ou uma teleconferência, e abrir o jogo para o Luxemburgo. Ó, estamos avaliando, ou então vai ser você, ou então não contamos com você. Porque se a ansiedade toma conta da imprensa, do torcedor, você imagina para quem está na pele do profissional como o Luxemburgo. É, não é fácil não, mas vem muita coisa ainda pela frente e a Itatiaia vai te colocar a par de tudo, tudo das decisões nesse futuro do Cruzeiro.